Fala Flecheiros Arcanos, sejam bem-vindos a mais um Balmágico do Flecha Mágica Hoje estamos aqui para falar sobre o For The Quest Um jogo de tabuleiro barra RPG que saiu recentemente através do financiamento coletivo da Centium Games Foi um financiamento de bastante relevância para o cenário de board game e RPG nacional Ele inicialmente tinha saído só como um board game Depois avançando nas metas lá do financiamento ele conseguiu inclusive o livrinho de RPG também Tem as regrinhas próprias para RPG Mas oficialmente ele veio aí, surgiu no cenário nacional pela Centium Games como um jogo de tabuleiro Ele, para quem já conhece, vem lá do HeroQuest A experiência de se jogar um jogo de tabuleiro com essas mecânicas e experiências relacionadas ao RPG Vem lá do HeroQuest, eu acho que a Centium Games se inspirou nesse cenário do HeroQuest Para montar esse jogo de tabuleiro For The Quest com a mesma pegada Mas assim, depois de conhecer melhor o material que eles produziram Até arrisco a falar que eles foram além Inclusive ele traz mecânicas próprias para você poder evoluir a questão do cenário Que ele traz o mapa, o mapa está aqui O mapa está aqui, o mapa está muito bonito De The Fairlands Ele traz mecânicas e opções de cenário Inclusive que vem neste livro aqui do RPG Para você evoluir o cenário, para você criar novas arquétipos de personagem Criar novos inimigos Coisas que vão além do que a gente tinha lá na época do HeroQuest Bom, sem mais delongas aí, vamos começar a falar aqui Eu vou mostrar alguns detalhes do jogo Espero que vocês gostem do vídeo aí de apresentação desse material lindo Vamos lá Bom pessoal, vamos começar aqui mostrando Os três livros que vieram nesse financiamento, nesse jogo For The Quest O primeiro deles, talvez o principal aí Se puder categorizar dessa forma É o livro de regras Nesse livro, a gente vai encontrar todos os detalhes De como se jogar o jogo Eu vou dar uma passada com vocês rápido aqui daqui a pouco Com ele Mas antes de eu detalhar especificamente o que tem nesse conteúdo Eu queria ressaltar com vocês o seguinte Algumas coisas aqui que valem a pena ser destacadas Que é isso aqui Os componentes Os componentes presentes nesse jogo Olha só a quantidade de coisa que tem Muito material Tudo isso aqui Eu vou dar uma lida aqui com vocês Eu vou passando aos pouquinhos O livro de regras Que é esse O livro de regras Que é esse O livro de missões Que é esse cara aqui Esse livro de missões Ele tem toda uma campanha De For The Quest Para você narrar Para seus jogadores Ou jogar de forma solo Ou jogar de forma O grupo sem o narrador Sem a figura do narrador Ele contém aqui várias e várias missões Configurações de missões Para que você se aventure Pelo cenário que o For The Quest traz Passando por todas essas partes aqui do jogo Como que ele funciona Como que funciona Basicamente assim Tem cada página dessa Vai ser uma dungeon Tá Ela vem com aqui Com desenho O desenho Que permite você Configurar a tua grid Esse desenho Ele contém As letrinhas Os mapas Aqui embaixo Esse é o mapa Todos os mapas Eles vêm Com uma letra Aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo mostrar Essa letra aqui Identifica o mapa Aqui embaixo Essa parte aqui do mapa Tá vendo A letra D Você configura esses mapas aqui De acordo com Os mapas vêm Você configura E aí você monta Colocando esses tijolos Aqui limitadores Para a pessoa não avançar Para as outras partes E aqui ele tem os ícones Vários ícones Que vão ser usados Na aventura Por exemplo Esse daqui Icones como esse Vêm com o jogo Vêm diversos ícones Desse Vou mostrar para vocês Aqui um exemplo Também Por exemplo Aqui tem mais ícones Para poderem ser destacados Eles vêm Vocês destacam Esses ícones Para poder usar no mapa Cada ícone Tem uma certa relevância Um tipo de comportamento Na definição do mapa Do jogo E daí Ainda nessa mesma página No verso da página Você tem a história Daquela dungeon Que aí tem aqui Um contexto inicial Para você poder ler Para os jogadores Ou jogar no solo Você mesmo ler E comenta aqui O que que cada sala O encontro Que você vai ter Cada sala O comportamento Dos monstros errantes Como eles vão surgir Qual monstro errante é Os feitiços Do Kron Que é o É o antagonista Principal do jogo E aqui é a figura O livro se refere A ele inclusive Como a figura Do narrador O narrador se comporta Como esse no Kron Tentando impedir Que os personagens Concluam as suas missões Tá Aqui tem a rolagem Dos encontros Das criaturas inimigas Que aparecem por sala Enfim E aqui está O objetivo final Daquela dungeon Que caso os personagens Cumpram aquele objetivo O mago principal Do jogo Que é A figura desse mago Dessa carta aqui Ele teletransporta Os personagens Para uma cidade Para poderem avançar Para a próxima missão Isso se você optar Em se guiar Por esse livro Que é o famoso Livro das missões Tá Aqui atrás do livro Ele dá um panorama Do avanço Do avanço Dessas missões Ele é o livro Mais grosso do jogo Que contém Essas diversas E diversas Tem muito Muito jogo Aqui Com base nesse livro Além disso Ele também tem Um livro de RPG De regras para RPG Que é esse cara aqui Essa foi uma meta Estendida Uma meta Extra Do financiamento Que bateu Esse livro Eu não vou me aprofundar Muito nele Mas basicamente Ele mostra o seguinte Vou ler aqui pelo índice E depois vou dar uma passada O que é preciso para jogar Ele te posiciona Que tudo que está aqui Que vem na caixa É suficiente para você jogar Esse jogo aqui No formato de RPG Daí ele comenta o seguinte Possibilidade de você criar Novos heróis Novos arquétipos de heróis Além dos que o jogo Já traz Isso ele permite Te dar regra Para criar aqui Te mostra as habilidades Que você pode escolher Para os seus novos heróis Aqui Para você montar O seu próprio arquétipo De herói Te diz como esse herói Pode subir de nível Caso você opte em criar Regras do jogo As regras do jogo Elas são bem simples As fichas do personagem E dos inimigos Eles possuem Essas configurações Aqui Daqui a pouco Eu falo mais Dos personagens Mas A configuração De força e destreza E de intelecto Que é da magia A força e a destreza Para ataque corpo a corpo Dependendo da arma Destreza para ataque A distância Intelecto é para magia Você vai jogar O número de dados Que está aqui descrito Por exemplo O mago Tem um de força Mais A quantidade De dados Que a arma Que ele estiver usando Oferecer Para ele Beleza Jogado esse número De dados Os dados O jogo acompanha Quatro dados Aqui eu estou com Três deles na mão O outro está ali Naquele cantinho Quatro dados Você jogando Esses dados Vamos supor Que eu jogo Esse aqui Esse resultado O número Se eu tirar Um número Aqui que seja Maior Do que a defesa Maior é igual A defesa Do adversário Eu consigo Acertar o adversário Se for Uma armadilha Que eu quero desarmar Uma porta Que eu queira quebrar Um rio Que eu queira atravessar A mesma coisa Vai ter uma dificuldade Naquele rio Vamos supor Que seja cinco Eu vou jogar A quantidade De dados Relacionados A força Por exemplo Caso seja Um teste de força Nesse caso Do exemplo Que eu estou dando É um teste de força Se eu sobrepujar Um, pelo menos Um dos dados O número Alvo Sobrepujar Ou alcançar Tem que ser igual Ou maior O alvo Daquela dificuldade Eu tenho êxito Se eu não conseguir No caso dos testes Eu vou ter Um dano Nos meus pontos De saúde Aqui Daqui a pouco Eu falo melhor Dos personagens Mas a regra Para o livro De RPG Ela se mantém Eu entrei Nesse pedaço Aqui justamente Para falar Mostrei um pouco Do personagem Para falar sobre isso A regra Para quando você quiser Jogar no formato De RPG Ela se mantém Aqui ele bota Alguns exemplos Combates E missões O combate Acontece da mesma forma E é orientado Pela grid Comércio Aqui ele dá Uma extensão Melhor Das armas De comércio Existem cartas Para isso Tá gente Mas aqui ele coloca De uma forma Tabulada Aqui estão as cartinhas Daqui a pouco Eu falo melhor Das cartas Avançando um pouco Aqui no livro Do RPG Bom jogando com oráculo Aqui é aquele esquema De você jogar solo Caso você queira Você estabelece Algumas critérios De resposta Rolo dado Critério de resposta Que eu digo São ações Que vão acontecer Com base No movimento Que está acontecendo No jogo agora Você estabelece Isso Coloca os valores De 1 a 6 Nessas respostas Joga o dado E vê o que acontece E aqui ele bota Um exemplo de jogo Depois ele entra Numa parte Aqui Para você criar Suas próprias missões Além daquelas Que ele já completa Ali naquele livro Do For The Quest Livro de missões Esse daqui é para você Criar missões Baseadas Ali nas regras Que são estabelecidas Pelo jogo Para você poder jogar Aventuras novas E até no estilo De RPG Transcendendo o grid Você vai poder Por exemplo Usar o mapa Como referência Acessar outras cidades E assim vai Criar suas próprias cidades Aqui ele coloca Detalhes sobre Como você pode fazer Esse tipo de coisa Imobiliário O que tem nas salas Criando novos monstros Ele permite Que você crie Novos monstros O mundo de Fairlands Ele te mostra Todo o contexto Do mundo Tem um mapa maior Em A4 Uma folha grande E aqui tem um exemplo Pequeno Para você poder Se orientar Porque aqui ele mostra Toda a região De Fairlands Ele comenta um pouco Da parte histórica Das regiões E te dá aqui Ganchos para aventura Em cada uma Dessas regiões Eu vou avançar aqui Para vocês darem uma olhada E por fim A ficha do personagem Que a gente tem aqui Além dela estar aqui Nesse livro de RPG A gente A caixa do Father Quest Vem Com um folhetinho De fichas Para você Um kit de fichas Para você destacar E usar Nos seus jogos Beleza Livro de RPG Comentado Próximo item Item aqui Que está descrito Que vem no jogo Mapa A3 De Fairlands Que é isso Que eu comentei Cheguei a mostrar No início do vídeo É um mapa Bem grande Bem bonito Eu vou colocar o nome Pela minha percepção Aqui Tem essas dungeons Aqui um pouco mais escuras Tem essas Aqui Que são as dungeons Como se fosse Uma caverna Alguma coisa assim Com lava Tem essas grids Também Em formato de floresta Bem bonitas Então tem todos Esses tabuleiros Para você poder Eles são frente e verso Por exemplo Aqui é um Você vira ele É outro Então eles são frente e verso Tem uma variação Bem grande Para você poder trabalhar Escudo O escudo do Nocron Que é como se fosse O narrador Escudo do mestre É esse aqui Aqui dentro dele Tem aqui Os stats dos monstros Algumas regrinhas Alguns detalhes Para você poder Se orientar Durante o jogo Bem aí Entra aqui O bloco de fichas Dos heróis Aquele que eu já mostrei Os dados Quatro dados vermelhinhos Aí vem Várias miniaturas Aqui eu tenho Um exemplo De várias miniaturas Olha O detalhe Das miniaturas São bem bonitas Ele vem Com uns Uns bloquinhos De madeira Uns encaixes De madeira Não De plástico Pretinhos Que você pode Encaixar as miniaturas Olha Tem vários Vários tipos De miniatura Deixa eu pegar Um dos maiores Aqui Dragão Tem É claro Os heróis Também Eu aqui por acaso Usei Vermelhinho Para os heróis É uma coisa Que eu coloquei Mas o livro Não faz nenhuma Sugestão Nesse sentido Como tem Encaixes menores A quantidade menor De vermelhos Eu acabei Botando os heróis Tem criaturas De animais Companheiros Animais Também Tem muitas Miniaturas Eu vou ler Aqui na íntegra Quais são Nós temos É Dez miniaturas De papel De heróis Duas miniaturas De companheiros Animais Cinquenta miniaturas De papel De monstros É Noventa e sete Props de papel De mobília Por exemplo Isso aqui Deixa eu pegar Uma aqui Para vocês Darem uma olhada Tem um bloco Que você destaca Isso aqui Para montar A mobília Do jogo Tem umas Que são bem legais Tem a portinha Tem essas daqui Por exemplo Eu montei Algumas aqui Tem um kit Muito maior Dessas miniaturas Para você destacar Tem kit Aqui Que vem com mais Aqui embaixo Aqui um outro Por exemplo Aqui Armários Você vai destacando Vai montando Esses kits São noventa e sete Agora vem as cartas Dez cartas De referência Para os heróis As cartas dos heróis São maiores São bem bonitas Tem algumas Que estão invertidas Aqui Elas vem com os estéticos Dos heróis As habilidades iniciais E aqui Na parte Traseira dela Tem aqui O avanço Dos níveis Dos personagens Para cada um deles Tem tudo isso Tem várias Aqui São essas dez É muito legal Olha Tem Amazona Cavaleiro Ladina Bárbaro Anão Elfa Druida Clériga E Mago São essas daqui Você Com base Nessa ficha De herói Você vai anotar Os estéticos Nas fichas Que vem com For the quest E alguns Personagens Tem a possibilidade De você utilizar Aqui Os companheiros animais Que eles vêm aqui Tanto no formato De Token Como no formato Também Dessa Dessa ficha Pequena Em carta Inclusive ele fala Aqui embaixo Que tem essa cartinha Trinta cartas De monstros As cartas De monstros Tem vários Aqui Que tem As estatísticas As ações Que os monstros Vão realizar Durante o jogo Tem Também Duas cartas De companheiro animal Que foram Aquelas que eu mostrei Quarenta cartas De exploração São essas daqui Um kit Bem Extenso De cartas De exploração Olha São as coisas Que vocês vão achando Nas dungeons Muito legal Essas cartinhas Quando você acha Você sorteia Essa carta E aí aparece Aqui escrito O que vai acontecer Com seus personagens Em um pequeno saco Em um pequeno saco Rasgado Você encontra Dez moedas de ouro E assim vai Tem várias coisas Você vai sorteando Por aqui Além disso Tem Vinte e cinco Cartas De equipamentos Mostrar aqui Os equipamentos Olha Variados tipos Com preços Dados As mecânicas Associadas A esses equipamentos Muito legal Depois tem Vinte cartas De relíquias São os equipamentos Mais poderosos Digamos assim Ó Várias relíquias Tudo muito bonito As artes Estão bem bonitas Depois Vinte cartas De feitiços De nocron Que as vezes Você se depara Durante o jogo Com esses feitiços Que tem que ser Você tem que enfrentar Esses feitiços Eles vêm no formato De antagonista Do antagonista Os personagens Se deparam Com esses feitiços O verso da carta Com essa Com essa imagem Muito legal Beleza E agora Vem as cartas Aqui As cartas finais Que é as cartas De magias De canções De encantos De orações E de ritos Que são as cartas Usadas Para Para Os personagens Orações Tá Magias Vários tipos De magias Depois tem Armas Aqui encanto De novo Já peguei o encanto Já comentei Sobre o encanto Canções Canções E por fim Tem os ritos Os ritos Tá São vários Muito legal Beleza Passamos por Todo o kit Do For The Crush Estressamos aqui Todo o kit Agora eu vou Passar com vocês O seguinte Eu vou passar O livro em si O livro de regras O que tem aqui Nesse livro de regras Bom Aqui ele comenta O sumário Esse é o livro principal Eu vou passar com mais cuidado Ele faz uma introdução Dos estilos de jogo Que você pode ter E aí ele faz E aí ele faz Aqui ó Uma A parte dos componentes Que a gente viu A parte da preparação De um jogo Como que você se organiza Para fazer um jogo Tá Ele bota esse passo a passo Aqui do jogo Depois ele faz Depois ele faz A convocação Do herói Que são os detalhes Das personagens Ele comenta um pouco Sobre os detalhes Das personagens Faz a parte Da rodada Dos heróis Tá Os heróis Fazem a primeira parte A primeira rodada Durante o jogo E depois Você faz a rodada Dos inimigos Para cada rodada Cada personagem Ele pode executar Duas ações básicas Os jogos Se separam Em ações básicas E ações livres Para cada rodada Por personagem Você faz duas ações básicas E ações livres Elas são gratuitas E geralmente São feitas Durante a ação Do personagem E algumas delas São feitas Durante a movimentação Que é o andar Que é uma ação livre Inclusive É essa primeira Que tá mostrando aqui Andar É uma ação livre Vamos focar aqui Andar Beleza Aí vem aqui Atacar É uma ação livre Aí vem depois Conjurar Magia É uma ação livre Desculpe Atacar É uma ação básica Conjurar Uma magia É uma ação básica Aqui ele faz Bota exemplos Porque às vezes O ataque à distância Por exemplo Ou magias à distância Só podem Até cinco quadrados Ao limite de cinco quadrados Quando passa dos cinco quadrados Ela não alcança Quina Personagens que estão Na quina das paredes Também não podem ser acertados Coisas desse tipo São regrinhas Da mecânica Da movimentação Procurar alguma coisa Na sala É ação livre Geralmente Ela te retorna aqui Uma carta Dessa Carta da dungeon Uma carta de exploração Desarmar Aliás Procurar uma ação básica Desarmar armadilhas É ação livre Porque quando você procura Às vezes você acha Uma armadilha dessa Interação com os personagens Ação livre Abrir porta Ação livre Entregar equipamento Ação livre Usar Trocar equipamento Ação livre Ativar a habilidade Ação livre E aí depois entra A rodada do Nocron Que é o antagonista Se você estiver jogando Com o narrador Ele vai assumir O papel desse Nocron Para tentar atrapalhar Os personagens E jogando solo Você vai fazer lá O seu oráculo E seguir as orientações Que o próprio jogo Coloca aqui Por exemplo Encontros na sala Você entra numa sala Você joga esses encontros Independente de estar Jogando solo ou não Você vai se deparar Com esse tipo de coisa Tem algumas ações Que elas do Nocron Do narrador Que elas são Reativas Às ações dos personagens Por exemplo Quando entra numa sala Você faz Esse procedimento Que está descrito aqui Por outro lado Depois que você Realiza as ações Dos personagens Você também Faz as ações Do próprio Nocron Que é Ativar feitiços Ativar monstros errantes Andar e atacar Ele faz aquelas ações Na vez Na vez da rodada Do narrador Você pode substituir monstro Isso aqui Ele está falando Dos tokens Às vezes Você vai se deparar Com algum token Que não Vamos supor Você encontra Vamos supor Que o jogo Veio com 3 tokens Desse E por acaso Você rolou 5 Então você pode substituir Ele fala Que às vezes Isso é necessário Os pontos de saúde Se chegar a 0 O personagem morre Uma coisa interessante Que são 4 personagens Que se jogam E aí Quando um deles Cai Todos Perdem aquela missão E voltam para a vila Assim que o jogo Funciona Exceto se você tiver Esses itens Descritos aqui embaixo Que permitem Reviver aquele personagem Alguns itens Podem curar O personagem Quando vai perdendo Os pontinhos De saúde E tem algumas coisas Relacionadas a dano E imunidade Que vem de relíquias Marcadores Você pode estar Avenenado Ou amaldiçoado Você coloca isso Na sua ficha E depois Na conclusão Da missão Você tem aqui Os benefícios De avanço De nível Vai ganhar na pontuação Até avançar os níveis E vai até o 8 Entre as missões Você tem algumas opções Aqui Que vocês podem executar Entre as missões Inclusive ele mostra Aqui nessa Nessa página O que tudo Que tem na cidade Os preços As vezes você quer Ficar na torre Que não tem curso Mas recupera Só dois pontos As vezes você quer Ficar na estalagem Que tem um curso Mas recupera Todos os pontos E assim vai E depois por fim Aqui as proteções De Benor Que é o mago Principal ajudante Dos personagens É um mago Já bem importante Ali da história Ele Se você ficar Hospedado na torre Dele Você pode pegar Aqui alguns benefícios Que você Pagando o custo Dos ingredientes Você pode se beneficiar Desse cara Bom Tá aí O livrinho Acho que a gente Já passou por tudo Vamos concluir Agora aqui Vou mostrar Vou comentar Mais um pouco Sobre vocês Sobre o jogo Para a gente Poder concluir O vídeo Bom pessoal Terminamos aí De passar Todo o conteúdo Que vem na caixa Tentei Não me alongar Muito Mas até de fato As regras Elas são bem Bem sucintas No sentido de Não é um comentário Pejorativo Em relação ao jogo Na verdade É um comentário Um elogio Porque ela facilita Bastante você Ter a imersão Aqui na mecânica Graças a mecânica Facilitada Você ter uma imersão Mais fácil Nas regras E no tabuleiro Em si Tem alguns comentários Que eu Agora tirando um pouco Do que o livro Traz E já fazendo um pouco De comentário pessoal Nosso Em relação ao material Primeiro eu queria Ressaltar Que está tudo muito bonito As artes estão lindas Os cards Eles estão Os tokens Apesar deles serem Material de papel É um material Bem resistente Tem alguns Desses Pequenos Bases de plástico Que eles vieram Sem o cortezinho Para você encaixar Eu peguei uma faca Fui cortando Os que tiveram Estavam presos E depois E depois eu consegui Encaixar Sem problema As artes Estão todas Muito bonitas As regras Estão fáceis Eu percebi E vocês também Vão perceber Quando vocês lerem Principalmente Nessa parte Aqui Do livro De missões De missões Que algumas Algumas coisas Elas foram Deixadas Em aberto Propositalmente Eu imagino Por exemplo Se você pegar Essa missão Aqui Um exemplo De missão Você vai Encontrar Por exemplo Aqui tem um Alçapão Isso acontece Em todas Na segunda Na terceira Tem alguns Itens Aqui Que não tem Uma mecânica Estabelecida Nas Mecânica Eu digo Não tem Um contexto Narrativo Associado Aquele item De cenário Que está Apresentado No mapa Eu acho Que é proposital Para te dar A abertura Como narrador Como jogador De fazer As interpretações Do jogo De RPG A gente pode Encaixar Essa mecânica Essa Improviso Digamos assim Para poder Fazer as coisas Funcionarem Ali É aberto Dessa forma Eu achei A mecânica De combate Bem simples Bem fácil De levar Leve Você vai rodar Aquela quantidade De dados Somados com Os da arma E tentar Alcançar A defesa Do inimigo Tem essas Inspirações Do Hero Quest O Hero Quest É mais Simples Do que Esse jogo Esse jogo Ele avança Um pouco Mais Em alguns Momentos Ele até Se torna Mais simples Do que o Hero Quest Mas a maior Parte dele Ele se torna Equiparado Ou até Um pouco Mais complexo Mas não No sentido De ser Ruim Eu acho Que a complexidade Que ele traz A mais Se você For comparar Ele com A principal Referência Que seria O Hero Quest Original Ele permite Você expandir Mais o jogo O Hero Quest era muito Pelo menos Na época Eu jogava Com as Regras Que eu conhecia Que eram As originais Que vinham Na caixa Ele tinha Ele tinha Uma limitação De A variação Que ele trazia Nas aventuras Nas quests Eram De certa forma Até limitadas Até um pouco Por conta Das mecânicas Que ele trazia É claro Que a gente Extrapolava Aquelas regras Fazia algumas Regras da casa Fazia alguns ajustes Para poder fluir Ele melhor Já me deparei Com o PDS De Hero Quest Que tem Regras Expansivas Regras Mais detalhadas E mais complexas Em relação Ao que eu joguei Antigamente Mas A lembrança Que eu tenho Do que vinha Na caixa Ele era Mais simples Se comparado A esse aqui O material Está muito bonito Tem Eu acho Que A parte De destaque São Eu acho Que as cartas Cara Elas dão Uma visão Bem legal Para o jogo Assim Bem dinâmica No sentido De facilitar O andamento Do jogo E torna O tabuleiro Mais versátil Porque Quando o cara Define Quando você Olha Na Configuração Da dungeon Aqui no livro De aventuras Por exemplo Aqui Você Você encontra Ele define Para você Uns pontos De interrogação Aqui não vai dar Para muito Ver bem Na câmera Mas Ele coloca Pontos de interrogação Que são Esses ícones Aqui Mas na hora De definir O valor Que a A execução Daquela dungeon Na aventura Ele mostra O ícone De trás Deixa eu pegar Aqui uma Uma Por exemplo Uma armadilha Então na hora De definir O texto Ele mostra A armadilha Mas na dungeon Ele mostra Esse ícone O que Isso significa Ele deixa Aberto Para você Como narrador Ou o grupo Que estiver jogando Ou o solo Definir De definir Que naquele Local Aquele ponto De interrogação Vai ser Esse cara Então a primeira Vez que você jogar Você pode Por exemplo Botar Essa armadilha Na sala Amarela Na segunda Vez que você jogar Você pode Botar essa armadilha Na sala azul E aí só Essa modificação Essa simples Modificação Da localização Desses pontos De interrogação Durante o jogo Já torna A tua dungeon Completamente Diferente E a quantidade De dungeon Que vem nesse livro De aventura Cara É jogo Para mais de ano Então Essas pequenas Aberturas sutis Que eles deixaram Propositalmente Pelo menos Eu acho Que foi proposital Depois a gente Pode perguntar O Jefferson Bruno Mas Ele permite Que você avance Bastante Desdobre Bastante A quantidade De material Que já é muito grande Então Traz aí Uma flexibilidade Para você jogar Nas suas mesas Bom pessoal Fica aí O comentário final Sobre o jogo Espero que vocês Tenham curtido Mostrar todo o conteúdo E Fica aberto Aqui A tentar Responder Junto com vocês E se por acaso Eu não souber Tento entrar em contato Com a galera Do CMT1 Para tirar as dúvidas Sobre o jogo Alguma dúvida mecânica Algum comentário Alguma Observação Que por acaso Eu não tenha comentado Fico aberto Para responder Conversar com vocês Aqui nos comentários Do YouTube Bom Espero que Que a apresentação Tenha sido suficiente Para você conhecer Um pouco mais Do jogo É isso aí Obrigado por assistir Até agora o vídeo Se curtiu o vídeo Considere se inscrever No canal Dar o like No vídeo Clicar no sininho Para acompanhar Os próximos vídeos De Baú Mágico Valeu Um abraço Até o próximo Até o próximo